Vem meu cavaleiro Meu boi já vai entrar para dançar maneiro Meu boi já vai entrar para dançar maneiro Meu boi bonito, ei bumba, pele de ovo Ei bumba, faz uma mesura, ei bumba, espalha esse povo Ei bumba, meu boi bonito, ei bumba, que veio de Angola Ei bumba, cheguei mais perto, ei bumba, da minha viola Ei bumba, vem cá meu boi, meu boi, dance miudinho Meu boi, vai metendo chifre, meu boi, no cavalo marinho Meu boi, desculpe gente, meu boi, vai se arretirar Meu boi, quando chega a hora, meu boi, dança no outro lugar Meu boi, desculpe gente, meu boi, vai se arretirar Meu boi, quando chega a hora, meu boi, dança no outro lugar Meu boi, desculpe gente, meu boi, vai se arretirar Meu boi, desculpe gente, meu boi, vai se arretirar Meu boi, desculpe gente, meu boi, vai se arretirar